A incerteza sobre o número de LODs e a data de entrega leva os governos a ajustarem quase diariamente a estratégia de vacinação contra a Covid-19, que começou há cinco semanas na maioria dos países da União Europeia. É o caso da Bélgica, explica uma das responsáveis pela vacinação na região de Bruxelas. As quantidades entregues ficam muito aquém do esperado. Por isso, a vacinação dos idosos, nomeadamente dos que residem em lares, e dos profissionais da saúde, está muito atrasada. Isso significa que a vacinação de outras camadas da população, como a dos maiores de 65 anos com comorbidade, também vai ter de ser adiada. No centro de grande controvérsia sobre a capacidade de coordenar o processo de aquisição e entrega das vacinas, a Comissão Europeia anunciou que o consórcio Pfizer-BioNTech reviu em alto o número de doses que irá entregar a partir de março e até ao final do ano. Acreditamos que estamos no caminho certo desde o início desta pandemia para garantir uma resposta europeia tão coesa e eficaz quanto possível. É nesse objetivo que esta Comissão tem vindo a trabalhar intensamente. A presidenta da Comissão Europeia reuniu-se com vários líderes da indústria farmacêutica durante o fim de semana para resolver os problemas de abastecimento no curto prazo. Apesar de ter acedido a aumentar um pouco o número de doses a entregar, a britânica AstraZeneca vai enviar mesmo assim apenas metade do que tinha prometido, o que levantou críticas também no Parlamento Europeu. A Comissão fez bem em desafiar a AstraZeneca, mas a dificuldade está na fragilidade das disposições contratuais, no facto de não terem sido logo publicadas e de não haver transparência sobre a forma como foram negociadas, bem como o facto de estarem previstas poucas sanções para as empresas que não cumpram as obrigações. Vamos manter a pressão sobre a Comissão e, por seu lado, a Comissão deve manter a pressão sobre as empresas com as quais assinou contratos. Além dos responsáveis das farmacêuticas BioNTech, Pfizer, Moderna e AstraZeneca, cujas vacinas estão aprovadas para a União Europeia, Ursula von der Leyen falou também com os líderes de outras empresas com as quais existem contratos de compra adecipada. Johnson & Johnson, Kurovac e Sanofi.